E aí galera, tudo bom? Aqui sou eu pra mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, eu amo tudo pra mim. Essas comprinhas foram todas feitas no mês de fevereiro, hoje é 25 de março, o mês tá quase acabando, mas aqui sou eu para mostrar as comprinhas de fevereiro aqui, algumas demoraram muito pra chegar. 99% das comprinhas eu fiz na Shopee, apenas uma que foi de uma loja no Instagram, e é a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, porque assim gente, era o meu sangue de princesa, sabe? Eu comprei esse tênis no dia 8 do 2, ele chegou no dia 19 do 2, 11 dias depois, chegou super rápido, eu tenho muito medo assim de comprar coisa em loja online de Instagram, porque eu não confio muito, eu sempre vejo pessoas falando tipo, ai, calote, blá blá, principalmente em loja que vende coisa de celular, essas coisas, eu não confio nem um pouco em comprar coisa assim online no Instagram, só que esse perfil no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês mostrando, é um perfil que vende tênis, essas coisas, e eu estoqueei bastante antes de comprar, é porque eu vi que tava num preço super bom, e aí eu falei, ah, tô vendo que eles realmente entregam, eles têm uma loja física que eles têm todo o estoque, tem muita gente que posta que recebeu as coisas deles, que realmente chegou, aí eu falei, ah, vamos tentar, porque o meu sonho de princesa era ter esse tênis, e eu falei, mano, muito caro, não tem condições, e eu paguei super barato, eu vou deixar tudo aqui na tela pra vocês, eu vou mostrar, gente, o tênis tá sujo já, tá, porque o quê, faz um mês já que eu recebi, e já usei, mas gente, olha isso aqui, olha esse tênis, eu vou pegar um só, olha essa coisa maravilhosa, é um Nike Air, gente, isso aqui, eu e esse tênis, é amor, amor, lindo, ai, tá um pouco sujo já, dei aquela usada, né, mas gente, era meu sonho de princesa esse tênis, minhas amigas sem noção, assim, infernizei todos, falando desse tênis, inclusive tem outros aí que tá na minha lista, mas vamos com calma, né, mas assim, finalmente consegui comprar, e tava num preço super em conta, essa loja, inclusive, é super boa, recomendo pra vocês, dá uma olhadinha no Instagram deles, e no site deles, eles fazem muita promoção, e assim, confia que chega, realmente é muito bom. Ok, agora todas as comprinhas aqui pra frente são da Shopee, todas elas eu fiz no dia 15 do 2, e algumas demoraram muito pra chegar, o que não aconteceu da primeira vez, eu já fiz um vídeo de comprinhas da Shopee, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem, se vocês não viram, e, enfim, né, demorou muito pra chegar dessa vez, mas tá. A primeira coisa que eu comprei foi dois kits de cortador de... Kits de cortador de coisas de cozinha, que na verdade não era pra mim, era pra noitinha, então ela já abriu, já usou, então eu vou deixar um videozinho passando pra vocês verem o que é, mas chegou super rápido, chegou no dia 23 do 2, então não demorou tanto assim pra chegar, é uma loja brasileira, e eu gostei bastante do atendimento, e deu tudo certo, então esses são os cortadores. Eu comprei todas as coisas, esses dois cortadores, os dois kits, por R$1,99, então cada kit eu paguei R$1,99, mas na verdade eu paguei um pouquinho mais barato por causa das moedas que eu tinha na Shopee, então vai estar tudo aqui pra vocês verem quanto eu paguei certinho. A segunda coisa, gente, vocês vão rir da minha cara, porque o quê? Dá pra ver já na minha cara que não estou usando piercing mais, né? Aquele piercing que eu furei, tem um vídeo no canal que eu vou fazer o piercing toda feliz. Burra, falei o quê? Ah, vou comprar um piercing de argolinha pra trocar, porque eu não queria aquele piercing que é uma pedrinha, eu queria uma argolinha, queria porque eu queria. Comprei a argolinha, estava lá na promoção, vou deixar aqui mostrando pra vocês o quanto que eu paguei. Chegou lindo, perfeito, maravilhoso, veio o embalado tudo certinho, eu também gravei um videozinho mostrando, é que aqui dentro agora está o piercing de argolinha e o outro que eu já estava usando, né? Veio com uma cartinha bonitinha e tudo, enfim, vou mostrar pra vocês no outro videozinho, tipo um takezinho mais de perto. Eu fui tirar o piercing pra pôr, fechou o buraco, deu tudo errado. Agora eu tô sem nenhum, nem o de bolinha, nem o de argolinha. Comprei à toa. Obrigada, Mariluza, você é muito boa nisso. E me falaram, ah, vai numa pessoa, a pessoa coloca pra você, é bem melhor. Eu falei, imagina, eu consigo. Consigo sim, confia. Ok, outra coisa que eu comprei na Shopee, todas foram no mesmo dia, e essa chegou no dia 4 do 3, que é o quê? Ai, gente, assim, mais um. Ai, até caiu aqui pra parar do pacote. Que é uma chuchinha. Tudo pra mim. É, eram chuchinhas sortidas. Eu queria rosinha, mas óbvio, tipo, não dá pra você escolher e veio na cor marrom. Enfim, super bonitinha. Amei. Sai um pouquinho de pozinho. Bom dia. Bom dia. Ok. Enfim, aí veio na cor marrom, mas ela é super fofinha, é de veludinho. Eu amei. Vou deixar aqui no meu cabelo pra vocês. Ok. E as duas últimas coisas chegaram no mesmo dia. Eu comprei uma coisinha que, na verdade, não tava na promoção do E99, mas eu vou deixar aqui o valor que eu paguei. Que é aquele negocinho pra colocar no seu carregador, protetor de cabo. Eu comprei pra minha amiga, porque eu tenho um que é um pandazinho, e ela criou um de dinossauro. Eu cacei, 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 achei. E aí eu comprei esse pra ela. A gente deu o nome dele de Marcos. Ele chama Marcos. E é isso. Agora ela tem um marco. E chegou no dia 16 do 3, que chegou junto com esse outro pedido aqui meu, que é o último. É que eu também paguei 1,99. Que foi esse colar aqui. Vou abrir pra mostrar pra vocês. É aqueles colares, ó, que, tipo, tem uma pontinha aqui e uma bolinha na outra ponta. Então eu vou colocar pra mostrar como fica pra vocês. Assim. Então eu comprei esse colarzinho. Paguei um pouco menos de 1,99 também, se não me engano. Porque eu comprei por 1,99, mas eu tinha, né, as moedas da Shopee. Tá bem bonitinho. Prato, eu comprei na cor prata. A câmera tá um pouco... Bom dia. Comprei na cor prata, enfim. Super bonitinha. Adorei, vou usar bastante. É, e na verdade teve mais um pedido que eu fiz, que foi outra chuchinha dessas aqui. Só que era com um desenho de moranguinho e ela era toda rosinha. Só que acabou não chegando. Eu acho que não vai chegar porque eu fui entrar no rastreio do próprio Shopee e tava lá fazia muito tempo que tinha saído pra entregar. Pra entrega, né, pra mim. Só que nunca chegou. E aí eu fui usar o código de rastreio no site dos Correios e apareceu isso aqui. Que, tipo, eles não conseguem achar o produto. Então, provavelmente perderam. Não sei o que aconteceu. Não vou receber. Mas o bom é que eu paguei, tipo, um e pouquinho e a Shopee também dá reembolso. Então, enfim, era só mais uma chuchinha, né? A viciada em chuchinha. Mas, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui quais a comprinha preferida de vocês. Nem foi muita coisa dessa vez. A minha preferida, com certeza, o meu baby. As meias ali, meu Deus do céu. O meu tênis, com certeza, é a minha preferida. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Se inscrevam aqui no canal. Eu bati 300 inscritos. Eu estou de... Pô, meu Deus do céu. 300 pessoas. Mas, enfim. Se inscrevam aqui no canal. Deixem um like. E é isso. Um beijo. Até o próximo.